Bom dia a todos, eu sou o Guilherme da Telefônica Negócios, estou aqui para falar para vocês sobre competitividade no mercado de pequenas e médias empresas. Nós estamos nesse mercado há bastante tempo e conhecemos um pouco dos desafios que os empreendedores enfrentam nos primeiros dois anos do seu negócio. Um primeiro desafio está relacionado à sua própria organização interna, como ele leva a sua proposta para o mercado e organiza internamente o seu negócio de forma eficiente para que tenha sucesso. O segundo fator tem a ver com competitividade. Não significa que porque o Brasil esteja crescendo bastante nesse ano e a demanda seja crescente que não haja competição. Pesquisas mostram que seis fatores são super críticos e estão muito relacionados ao uso de ferramentas de tecnologia da informação. A gente na Telefônica constrói soluções de voz, internet e informática que estão dentro dessa cadeia de tecnologia da informação e apoiam os empreendedores no seu trabalho e no seu desafio de mercado. O primeiro exemplo é, por exemplo, um pequeno negócio, um comércio que tenha já duas lojas. Quando ele interliga o seu estoque, isso permite que ele faça uma gestão mais eficiente das compras e do seu estoque e não perca a venda. Se um cliente vai a uma loja e não tem o produto, mas tem na outra, ele consegue já oferecer o produto e a venda naquele momento. Um segundo exemplo está relacionado à presença na internet. Então, na verdade, hoje a opção de estar na internet para vender seus produtos ou fazer um atendimento aos clientes é uma ferramenta bastante relevante. Bom, em resumo, a tecnologia da informação pode ajudar muito as empresas a superar esses dois desafios que eu comentei, seja o interno, seja o de competitividade. E a nossa equipe comercial, os nossos gerentes de negócios, que estão no dia a dia muito próximos dos clientes, percebem que um cliente que olha a tecnologia da informação como um investimento e não como uma linha de custo, acabam tendo, em geral, em média, 50% de chance de ter mais sucesso do que aquele que está sendo muito conservador e olhando apenas como uma linha de custos. É isso aí, bom dia para todos vocês e até mais!